A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua saúde, a tua vida financeira. Que Deus possa abençoar o teu casamento, a tua vida sentimental. Que Deus possa restaurar tudo aquilo que foi roubado. Que Deus possa trazer de volta tudo que tiraram de você, em nome de Jesus. Deus, quero entregar também as suas vidas e a vida dos seus. Aqueles que se encontram num presídio, em uma delegacia, em um asilo. Aqueles que se encontram na rua, mendigando, ganhou o título de mendigo. Aqueles que se encontram com depressão. Aqueles que sofreram uma tortura física, uma tentativa de estupro. Eu quero entregar a você, imigrante, florasteiro. A você, desabrigado. A você mesmo que não acredita mais em Deus. A você, crente e você não crente. A você, católico, espírita, não importa a religião. Eu quero entregar a sua vida na mão de Deus. Que Deus possa te libertar, te curar e te transformar e abençoar a tua casa. E que a sua vida possa prosperar em todas as áreas. A 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus te abençoe. Estarei lendo o versículo da palavra do Senhor antes de orarmos. Amém? No livro do nosso irmão João. Nos evangelhos. Capítulo 14, verso 1. Que diz assim. Não se turbe o vosso coração. Crede-se em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou o teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Prepara o seu pedido. Coloque aqui nos comentários. Para que Deus possa abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre as pessoas que você ama, conforme a vontade dele. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome. Meu pai, eu estou aqui junto com este homem, com esta mulher, com este jovem, com este adolescente. Com este homem, meu pai, que está privado da sua liberdade. Com essa pessoa, meu pai, que se encontra num momento dentro de um hospital, junto com o seu familiar. Meu pai, com esta mulher, com este homem também, que está orando por uma pessoa que ela ama, que está morando na rua. Meu pai, que está desabrigado. Meu pai, por esse forasteiro, por essa pessoa que sofreu uma tortura física, uma tentativa de estrupo. Estamos aqui orando neste momento, no dia de hoje, e pedindo ao Senhor, meu pai. Meu pai, entra com a tua cura, com a tua libertação na família. Visita a família dele, a família dela. Meu pai, vai libertando, vai curando, traz de novo a alegria, traz a paz, traz a união, traz o conforto para esse ar. Meu pai, quantas brigas, quantas contendas. Ele não aguenta mais, ela não aguenta mais, meu pai. Em nome de Jesus, meu pai, restaura esta família. Traz a paz, traz a união entre os irmãos, traz, meu pai, a união entre pai e filhos. Meu pai, em nome de Jesus, pai, traz o teu amor, o teu carinho para esse casal, para essa família. Pois o pai, meu pai, ele não se dá bem com a mãe, a mãe não se dá bem com o pai, não se dá bem com os filhos. Mas neste momento, em nome de Jesus, seja jogado por terra toda a contenda, toda a briga, toda a desunião na família. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, venha ter paz, venha ter união, venha ter amor entre família. Em nome de Jesus. Pai, querido, pai amado, visita este também que se encontra enfermo. Pai, traz a cura, traz o renovo, traz a restauração. Restaura o sangue, restaura, meu pai, a pele. Meu pai, visita os ossos dele, visita a carne. Em nome de Jesus, onde tinha uma enfermidade. Em nome de Jesus, não vai ter mais, porque o Senhor está visitando ele agora. Acabou. Eu declaro e profetizo a cura, porque o Senhor levou sobre si as nossas feridas, meu pai. E sobre as tuas pisaduras fomos salados. Então, em nome de Jesus, eu profetizo a cura. Aí no hospital, em casa, seja onde for, seja curado pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado através desta oração. A você que se encontra num presídio, preso fisicamente. A você que se encontra preso espiritualmente. Que o Senhor agora jogue por terra todas as cadeias. Que todas as gemas, neste momento, sejam quebradas. Em nome de Jesus, eu declaro você liberto. Homem de Deus, mulher de Deus, toma posse da tua libertação física e espiritual neste momento. Acredite que neste momento, Deus está visitando a tua causa. Acredite que neste momento, Deus está te libertando espiritualmente. Deus está entrando na tua mente, no teu coração, no teu subconsciente. E você está sendo liberto agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu pai, eu quero também entregar a vida deste homem, desta mulher que estão passando luta financeira. Meu pai, visita agora a empresa. Visita o trabalho. Visita a casa deles, em nome de Jesus. Que seja jogado por terra agora, todo migrador, cortador e destruidor. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, meu pai, ela possa haver a prosperidade, meu pai, na vida financeira. Meu pai, em nome de Jesus, sejam abençoados. Sejam abençoados na vida financeira. Que você venha dar testemunho que o Senhor libertou a tua vida financeira. Que a partir de agora, o que estava te prendendo, em nome de Jesus, foi liberto. Que a partir de agora, você vai ver a glória de Deus na tua vida financeira. Que as portas vão se abrir. E o céu vai se abrir sobre a tua vida. E Deus vai derramar bênção sem medida. Que você vai prosperar financeiramente, em nome de Jesus. Meu Deus e meu pai, toma esta família em tuas mãos. Toma essa escola. Toma essa faculdade. Essa empresa. Meu pai, quantas pessoas, neste momento, estão orando, meu pai, junto conosco. Abençoa ele, abençoa ela, meu pai. Traga a resposta do céu. Meu pai, a tua palavra diz que o homem não pode receber nada. Se do alto não for dado. Então, meu pai, traga uma resposta do céu para este homem, para esta mulher. Meu pai, ele não aguenta mais. Ela não aguenta mais viver a vida que está vivendo. Meu pai, não consegue mais orar. Não consegue mais te buscar. Meu pai, todos os dias de manhã, ela acorda com medo. Meu pai, porque ela não sabe o que vai fazer. Então, meu pai, que através desta oração, meu pai, o Senhor traga a resposta em todas as áreas da vida dele e da vida dela. Meu pai, visita essa empresa. Visita essa escola. Visita o trabalho. Visita a vida sentimental, espiritual, saúde, financeira. Toma o vizinho dele. Toma o vizinho dela em tuas mãos. Meu pai, em nome de Jesus, que ela venha ter paz aonde ela mora. Meu pai, em nome de Jesus, que todos os seus inimigos caiam por terra agora. Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor, o Consorador, o Consorador esteja na tua vida agora, neste momento. Meu irmão, minha irmã, toma posse desta oração. Fala com Deus aí agora, Senhor Espírito Santo. Me ajuda a orar. Me ajuda a te buscar mais e mais. Conversa com o Espírito Santo neste momento e fala com o Senhor Espírito Santo. Toma o controle da minha vida. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu quero entregar essas vidas em tuas mãos. Eu quero tirar a responsabilidade, meu Pai, das minhas mãos e entregar em tuas mãos. Meu Pai, que todos sejam abençoados a cada pedido, meu Pai. Em nome de Jesus, que seja conforme a fé de cada um. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu aqui quero ligar a vitória dela. A vitória dela na família. A vitória dele na vida espiritual, sentimental, saúde, financeira. Em nome de Jesus, eu ligo aqui a tua vitória, meu irmão. E se você crer, diga amém. Assim seja. Em nome de Jesus. Seja abençoado e tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abençoe a tua casa, a tua família, a tua saúde, a tua vida financeira. E eu declaro e profetizo que haja paz, saúde, prosperidade, fartura, abundância, grandeza. Que haja a glória do Senhor e, principalmente, que haja a presença de Deus na sua vida. Se você crer, diga amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 40 Bem-aventurado. O homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que têm operado para conosco. E os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e delas falar, são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abris. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis a que venho. No rolo do livro de mim está escrito. Direito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retire de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque mares sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Assim disfarecem o meu coração. Diga-me, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam, há um, confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Torne atrás e confunda-se os que me querem mal. Desorados sejam e pagos das suas afrontas os que dizem, ah, ah. Folguem e alegres em ti os que te buscam e digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor, mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmos 23 O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale, o teu cajado, me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitaria na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim. Não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clama o Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos. Quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos capítulo 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dará seu fruto na sua estação própria, e cujas flores não caem. E tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moia que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu dia, a sua casa. Que Deus abençoe os teus sonhos, os desejos que estão no seu coração. Que seja abençoado conforme a vontade do Senhor. Tenha um dia abençoado. Que Deus possa ter tocado em todas as áreas da sua vida. Se você crer, verás a glória de Deus. Que Deus abençoe você aí no presídio, numa delegacia. A você que está no orfanato, em uma clínica psiquiata, numa UTI, no CTI. A você que está ouvindo esse áudio, nesse momento, através de que alguém aqui do YouTube compartilhou. Alguém aqui usado por Deus compartilhou essa oração. Compartilhou esses salmos com você. Que você seja abençoado. Que Deus te dê em dobro na sua vida. Que Deus multiplique e abra a janela do céu sobre a tua vida. Que você seja uma benção. E tudo que você fizer, venha prosperar os teus caminhos. Que Deus venha ungir as tuas mãos. Que aonde tu colocar as mãos, venha prosperar. E aonde você colocar as plantas dos pés, que Deus te dê como herança. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém, meu irmão? Pois o Senhor, tu és o meu escudo. Sou totalmente protegido por ti. Tens dado livramento e proteção. Até de coisas que vão além do meu conhecimento. Tu és o poder. És soberano. E não há nada e ninguém que possa se levantar contra ti. Por isso, eu te ouvo e te adoro. Meu Deus, abençoa este homem. Abençoa esta mulher. Meu pai, que ela seja, meu pai, tocada pela tua presença. Dê um dia para ela abençoado, meu pai. Em tudo que ela fizer, ela venha prosperar, meu pai. Que, meu pai, até o que era para dar errado na vida dela, venha dar certo, em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, toma posse da tua vitória aí. Que essas orações, elas venham a ter alcançado o trono de Deus. E que você receba a libertação, a cura, a transformação na tua vida. Que haja renovo, que haja poder e unção. Seta uma benção. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Bom dia e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.